Oi gente, hoje eu tô aqui na mesa, oi, oi, é, essa linha tá ali, então gente, eu vou tentar mostrar pra vocês, eu tô com a unha, ó, é, essas duas tá longa, né, aqui eu tô com a unha, essas duas tá longa e essa daqui quebrou, então vou tentar alongar ela pra ficar do tamanho dessas outras aqui, ó, que tá bem curtinho, então vou alongar essa unha aqui, é, tá brilhando assim que eu tô com uma base, a mão esquerda, gente, é muito mais curta as minhas unhas e os dedos são mais grossos e eu vou tentar alongar essa daqui também que tá quebrada, que quebrou também, tá, então vou, primeiramente eu vou tirar, é, eu tô com uma base, essa base aqui, ó, que ela ajuda a fortalecer a unha, então eu tô com essa base e passei em todas as unhas, vou tirar dessa daqui, uso esse removedor de esmalte aqui, ó, porque ele é muito bom, só uma que tem uma aplicadinha, ele já tira esse que é do Ducato, vou tirar dessa daqui, tudo bem, Sarinha? Tomou! Tomou! se eu não tivesse essa sarinha pequena, bebê pequeno, eu poderia usar esses alongamentos aqui, ó, né, pra ficar com unha bem grandona, olha só, aí eu colocava aqui, eu cortava aqui e poderia ficar com francesinha, eu usava muito isso aqui quando eu não tinha bebê pequeno, e esse aqui era pra cortar a unha, mas eu não vou usar esse hoje, tá, hoje eu vou usar esse papelzinho aqui que é próprio pra usar a unha, é, vou tirar um daqui porque eu vou usar um, então eu vou usar esse, no mercado tem vários tipos de gel pra você fazer, né, tem vários tipos de gel, inclusive tem esses aqui, ó, esses aqui, ó, que são esmalte já com cor, ó, esse aqui é um meio nudezinho, e esse outro é um lilázinho, então ele é um esmalte próprio pra alongar a unha, tá bom? No mercado tem vários tipos de alongamento de, é, desses potinhos de fazer pra você fazer essa unha em gel. Eu, particularmente, eu gosto muito de usar esse daqui nas minhas unhas, é bem transparente, ó, tá com griter lá porque eu usei griter, né, e tem esse daqui que tá secando, tem esse desse estilo aqui, ó, também só tem um pouquinho, que é da marca Neoguerder, essa marca aí, ó, tá, e tem esse pico que com certeza até secou também, ó, que esse aqui também você é da Neoguerder, tá, e tem vários outros tipos de gel pra você fazer nas unhas. É, os meus que eu fazia nas clientes, meu, os meus gel que eu fazia nas clientes acabaram, só tu fiquei com esses dois aqui, com esses quatro, né, porque os outros acabaram, então eles, é seca, gente, então assim, eu, por enquanto eu não tô trabalhando com isso, né, porque não tô trabalhando com gel agora, de fazer unha em gel, então eu não comprei mais, porque eles secam muito rápido, gente, olha só, seca mesmo, então assim, não compensa ficar comprando pra deixar aqui, né, não tô trabalhando com isso no momento, então não, não compensa você gastar dinheiro com uma coisa que seca muito rápido, só você abrir e já seca. Posso usar muito esses dois aqui, que é tipo removidor de gel da unha que fica, tá, então eu vou fazer o processo aqui pra vocês verem, tá, não é nada de, uuuuh, novidade, não, é uma coisa assim que eu, no curso que eu aprendi, né, fazer unha em gel, vou mostrar pra vocês do jeito que eu aprendi, tá bom? Esqueci de mostrar pra vocês esse daqui, que é a máquina, né, que você, pra você fazer a unha em gel, é esse tipo de máquina aqui que eu uso, tá, essa aqui é a 120 volts, aí aqui tá a unha, né, eu vou só afastar a cutícula um pouquinho, porque, não sei se vocês conseguem ver, a cutícula, a minha cutícula mesmo, gente, eu não tiro tanto, porque, assim, no Japão, nos cursos, eles mesmo, eles não ensinam a tirar a cutícula, tá, no curso que eu fiz, eles não ensinam a tirar a cutícula, o mais importante de tirar mesmo, é esses corinho que fica aqui do lado, tá vendo, não sei se vocês conseguem ver, aqui tem uns corinho, ó, então eu vou tirar só esses corinho branquinho que aparecem aqui, tá, vou afastar um pouquinho aqui a unha, quer dizer a cutícula, né, aí eu vou tirar esses corinho que eu acho que tá uns corinho branco, aqui tem os corinho, vou tentar tirar esses corinho que tá aqui, tá, que é o mais importante da manicure japonesa, gente, é tirar esses corinho que tão excesso, assim, esses corinho aqui, assim, então é só tirar eles, tá, tá, esse primer de gel, tá, ele é um líquido que deixa a unha bem embranquecida, quer ver, que ele ajuda a fixar mais o gel que você vai utilizar no momento, tá bom? Vou dar mais uma afastada na cutícula, porque o gel tem que chegar bem aqui assim, né, eu vou usar, gente, um gel transparente, tá, vou usar esse gel aqui, ó, é assim, transparente mesmo, esses gritter que tem aí é que eu usei muito em cliente, então assim, às vezes fica com glitter mesmo, mas hoje eu só vou alongar, não vou fazer, é, não vou pôr enfeite coisa nenhuma, tá, o negócio de colocar na unha, eu vou encaixar meu dedo aqui, ó, aonde vai pegar aqui, não sei se tá conseguindo ver, a unha tem que pegar bem aqui, ó, esse é o segredo de você fazer, ó, você vai ter que, não sei se é melhor assim, você vai ter que colocar o cantinho, ó, essa unha que tá aqui, um pouquinho, tem que encaixar aqui nesse, nessa gretinha aqui, sabe? Só vendo pra você poder entender, né? Então aí o meu vai dar aqui, o meu deu aqui, né? E agora... Ai, saiu do foco, né, gente, perdão, mas é isso, é só você colocar e ir apertando aqui assim, ó, aí aqui, você vai fechar aqui, ó, aqui no fundo você fecha, né? Só pra ter uma firmeza melhor, tá? Aí vai ficar tipo assim, ó, todas estão grandes, né, e só essa que tá curtinha, então vai ficar legal, né? Eu só vou fazer esse alongamento aqui, tá? Então você coloca bem certinho aqui, ó, sempre bem certinho mesmo, tá? Encaixar bem a sua unha, que você vê o que entrou tudo lá dentro assim, ó, tá bem encaixadinho, ó, não tem vão, não tem vão nenhum, então tá perfeito. Aí, agora eu vou pegar o gel, que é um gel transparente, tá? Então você pega o gel sem medo, sem dó, e eu vou colocar aqui no meio da unha, tá? Sempre começando pelo meio. Aí eu vou tentando chegar nas beiradinhas, tá, gente? Nas beiradinhas, mas sem encostar na cutícula, tá? Porque se você encosta na cutícula, isso, vai dar um trabalhão, quer dizer, nem sai, né? O gel, depois que você encosta na cutícula pra maquininha, você não consegue tirar, não. Então, vai cuidadosamente, né? Papai! Papai, amor. Papai. 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 E se caso pegou na cutícula, depois é só remover antes de levar pra maquininha. E se eu levar pra maquininha, eu não vou alongar até aqui, não, no final, gente, porque a minha unha não tá tão comprida, então eu vou alongar só até aqui no segundo, no dois, tá? Só pra ficar do tamanho dessas outras mesmo, olha. As beiradinhas que pegaram gel, vou tentar limpar aqui, ó, porque teve aqui, ó, aqui pegou. E se eu levar pra maquininha com essa beiradinha pegada o gel, gente, vai me dar muito trabalho pra me tirar, não, quer dizer, nem sair, fica feio, sabe? E aquele acabamento muito feio. Então, cuidadosamente, você vem limpando, o excesso se caiu, né? Aqui no Japão, gente, os cursos de manicure, eles não ensinam a tirar cutícula, é muito difícil. Então, assim, o meu curso de unha em gel que eu fiz, ou em porcelana, não tem o curso de manicure. Eu tenho do jeito dos japoneses tirarem a cutícula mesmo. Se vocês quiserem, outro dia eu faço um vídeo mostrando pra vocês como o japonês tira a cutícula, tá bom? Vou colocar aqui na máquina, tá? Vou ligar, liguei e vou deixar aqui, gente, a tela da Altaima. Então, gente, aí já tirei dali, né? Agora eu vou passar mais uma camadinha pra pontinha, mais aqui do meio pra cá, tá? Vou passar mais uma camada aqui, ó. Então, vou passar mais uma camada daqui pra cá. Eu coloco aqui e vou puxando pra ponta. Aí aqui eu vou só fazendo assim, ó, pra chegar aqui no final. Pega? Gente, essa unha em gel dura mais ou menos de 3 a 4 semanas, dependendo o seu estilo de vida. Se caso você é uma pessoa que tem que lavar, limpar, passar, então assim, vai demorar, vai ficar somente umas 3 semanas. Agora, se caso você é uma pessoa mais sedentária, assim, que só não faz quase nada em casa, aí demora de 4 a 5 semanas, tá bom? E no meu caso, com certeza vai demorar pouco, por causa que como tem que fazer de tudo em casa, então demora bem menos. Assim, é muito bom, tipo, para as pessoas que não fazem quase nada, né? Não fazem quase nada em casa, né? Então, assim, é bom demais. Se você quer uma unha boa, eu super recomendo você fazer unha em gel. E tem muita gente que fala que a unha em gel estraga, não sei o que, não sei o que. Não, gente, não estraga a unha, não. Ao contrário, é fortalece. Tem vezes que, dependendo do produto que você usa, ajuda a fortalecer. Quando eu tirar o papel, eu vou passar esse removedor aqui, que ajuda a tirar o gel que tá grudado, assim, que fica meio grudentinho, ó. Assim que você passa, fica meio grudentinho. Então, eu vou só para tirar esse daqui, só com algodão mesmo, só um pouquinho. Só para deixar tsuru-tsuru, ó, porque não tava tsuru-tsuru, tá? É! Olha, a unha ficou tsuru-tsuru. E agora eu vou remover o papel. Aí ficou assim, olha só o alongamento da unha, gente. Não sei se você consegue ver. Ó, ficou assim, ó, super dura, ó. Ó. Ficou assim, ó, super dura, ó. Tá? Ficou assim, vocês estão conseguindo ver. Agora eu vou dar formato a esta unha, tá, gente? Que ela não tá com formato. Então, vou usar esta lixa aqui, que essa daqui é a 180 beiradinha. E aqui na ponta, gente, na ponta, como ela tá bem afiada aqui, ó. Eu vou lixar com essa lixa aqui, que eu não sei o número, só que ela é uma lixa bem grossa. Dá para vocês verem a textura dela. E ela lixa muito bem mesmo. Lixando aqui, tá, para ficar do tamanho do comprimento que eu quero. Como as minhas unhas, gente, elas não tá no formato quadrado nenhum, tá meio arredondado. Então, vou fazer meio arredondada essa daqui também. Ficou assim, tá? Eu tô usando essa lixa mais fininha aqui, ó, para poder fazer os cantinhos. Aí, gente, como as minhas unhas não estão quadradas nem redondas, eu vou deixar nesse formato aqui mesmo, tá? Aí, ficou assim, ó. Olha lá. Ficou assim, né? Não é incômodo nenhum. E o comprimento da unha ficou assim. Você pode usar assim, né? Deixar assim para ficar com, tipo, normal assim. E pode pintar. Eu vou pintar as minhas. Já alonguei essa também, tá? Agora, gente, como aqui tá meio, ó... Tem um vãozinho aqui. Eu vou usar essa lixa aqui, pra lixar por cima esse daqui. Acho que é o 3. Só pra tirar esse... Esse negócio, pra deixar ela certinha. Só pra deixar certinha mesmo. Agora eu passo esse daqui, que é o... Cucu! 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 Tô conseguindo deixar ela certinha, igual a unha é mesmo, sabe? Pra não ficar com... Aqui, ó, tem tipo um vãozinho. Então, tô tirando esse vão. Isso você faz se você é muito perfeccionista. Como eu sou uma perfeccionista... Prontinho. Bora ver se... Essa aqui, até que ela tem um pouquinho só na ponta. Vou fazer um pouquinho aqui também. Mas acho que eu vou usar esse daqui, ó. Gostei muito dessas duas cores aqui, ó. Acho que eu vou usar esse... Esse daqui. Este daqui. Então, vamos passar. Passar é normal, gente. Eu só vou passar nela pra vocês verem que fica normal mesmo. Ai! Hum! Que bom! Que bom! Esse aqui! Que bom! Que bom! Como ele é muito líquido... Borrou tudo! Que bom! Que bom! Com a unha em gel Nem parece que é em gel Depois de pintada, né, onde é que ela fica Agora eu vou passar em todas as outras unhas aqui E depois eu mostro pra vocês Gente, aí ficou assim o resultado final, tá? Eu pintei todas elas com esse esmalte aqui Duas camadas desse aqui, tá? Não dá diferença nenhuma Depois que você faz a unha em gel Fica assim E por cima, por topo, eu passei esse aqui Que ele ajuda a secar muito rápido E deixa um brilho muito bom Aí depois eu preguei essa florzinha aqui, né? Inclusive, vou ter que passar mais um pouquinho por cima aqui Porque tá meio descolando Que é essa do meio aqui Que foi feita a unha em gel Não dá nem pra parecer, né? Que é a unha em gel Depois que você pinta, ó Aí fica assim, normalzinho Né? E essa daqui também, né? Essa daqui também é a unha em gel Mas essas outras meninas Tá tudo curtinho Da mão esquerda Nunca cresce Sempre tá curtinho Mas não dá pra mim fazer em todas, né? Ai, a mãe do que sai Eu só fiz essa aqui Que tava muito pequenininha Essas outras aqui Então, gente Esse é o resultado final O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ver como é feita a unha em gel E é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de clicar em gostei Pra mim Compartilhar esse vídeo Pra me ajudar em divulgações Eu espero vocês no próximo vídeo Obrigada por assistirem Beijinho, beijinho Tchau, tchau Bye, bye Bye, 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 bye Bye, bye, bye Bye, bye Bye, bye, bye Mua, manda um beijinho Bye